Salve, salve, amigos e amantes dos ventas, e aí meu povo, olha, eu estou assim meio que sem fazer meio vídeo, tive alguns problemas de energia, falta de energia aqui no laboratório, né? Aí, quando entrava o no-break, como o meu no-break mais forte é um 2.200 da APC, onda senoidal por aproximação, né? Que eu posso dizer, é uma M, né? Provoca muito ruído, e para quem utiliza fonte de PFC ativo, no way, não rola, ok? E além do mais, a maioria dos meus equipamentos aqui no laboratório, são tudo de transformador, não é fonte chaveada. Então, esses tipos de no-breaks que tem aí no mercado, como onda senoidal modificada PWM, só serve para fontes chaveadas que não utilizam o sistema de PFC ativo. E dos quais, que utilizam com PFC ativo, né? Tu corre, tá? Porque você vai perder fonte, vai perder HD, entende? Aí eu resolvi hoje, porque eu quase perdi um HD de 3TB, né? Por causa das variações de tensão, tá? Então, como eu tinha um Digiceno guardado de 700VA, eu resolvi colocar aqui, que é um NHS. Eu posso passar as informações do equipamento, é um Compact Plus senoidal de 700VA, né? Aí tem as informações aqui, tipo de bateria estacionária, quantidade de bateria 2, 24, corrente do carregador 990mA, né? Tensão de entrada nominal 120, sob tensão 90 e sob tensão 146. Tensão nominal de saída 120, certo? Vamos dar uma andada pelo próprio NOBREAK. Esse NOBREAK aqui, ele está com duas baterias externas. A versão desse NOBREAK são internas, certo? São internas. Eu resolvi colocar externas, porque eu utilizava no outro NOBREAK de senoidal modificada, tá? Como o NOBREAK APC lá, está com as baterias originais da RBC, né? Eu resolvi tirar as baterias estacionárias, Freedom DF1000, né? E coloquei nesse NOBREAK. Posso passar aqui, estou passando as informações, tá? A tensão está entrando 127, está saindo 118. A tensão da bateria, aqui carregando, tranquilo, né? A carga, porque eu estou com o ferro de solda ligado, né? Vou desligar agora o ferro de solda, tá? A tendência é cair a carga. Vamos poder observar que a carga já caiu aqui, né? Eu, claro, que também eu estou gravando, né? Então, há um consumo maior da fonte para processar vídeo, né? Processar as coisas, né? A temperatura está caindo, legal. Vamos dar mais uma olhada nos mostradores. Isso daqui é o histograma, tá? É tipo fosse um osciloscópio, mas eu tenho uma escala de valores versus tempo, ok? É a famosa escala XY. Vamos passar para mostradores? Mostradores têm uma informação mais detalhada, né? Temos aí a tensão de entrada, a tensão de saída, a tensão da bateria, A carga, a temperatura e a corrente do carregador, tá? O que acontece aqui? Eu tenho os comandos, porque esses comandos desse NoBreak, ele é online. E você pode trabalhar com eles aqui, né? Ah, eu estou com 120, não estou mentindo, está atual, né? 118 saindo, eu botei 120 lá. Está precisando dar uma calibrada nele, porque ele está há muito tempo parado, E eu não encontrei o software certo para ele, para a gente calibrar isso. Mas eu vou botar aqui, por exemplo, Chegou na minha bancada, tá? Um som que... Que a tensão dele é 100 volts. É claro que eu não vou botar 110, nem 120, né? Porque vai estar com as tensões todas esculhambadas lá na fonte. Então eu venho aqui e simplesmente boto 100. Vou enviar... O equipamento deu sinal, que foi correto, foi executado. Vamos ver agora em mostradores. Olha só, tensão de entrada, 127. Tensão de saída, 103. E continua a mesma coisa, tudo que estava mostrando lá. Agora vamos dizer, ah, mas meu aparelho é 127. A gente bota 127 lá, envia. Executou o comando, vamos lá em mostradores. Eu tenho 127 em entrada, 126,5 aí, transformando, certo? Mas, como aqui a minha energia, ele fica 127, 129, 125, né? E mesmo não quero forçar os equipamentos, como, por exemplo, o que está sendo ligado a esse micro. Eu faço o seguinte, eu deixo 115, que a fonte trabalha bem tranquila. Bota aqui 115 e manda o comando lá pra dentro. Ok, executou. Vamos ver lá, mostradores. Ele está dando um pouquinho mais, né? Mas, quando entra no no break mesmo, aqui comandos, e manda ele inverter, certo? Vamos... Ele começou a inverter, inversor ativado, né? Vamos lá pra mostradores. Está direitinho lá, ó, 115. A bateria começa a descarregar. Tá? A carga permanece a mesma. Não tem corrente do carregador, porque estamos simulando aí um blackout. Né? E a bateria está aqui tranquilo, tá? E, claro, o barulhinho chato do próprio no break, correto? Vamos voltar aqui, vamos dar um retorno. Aceito o comando, né? Vamos voltar para os mostradores. Aí eu tenho aqui os 119. Então, ele tem só uma pequena variação entre 115 e 119, que é mais suficiente. Aqui é a bateria, né? Tensão da bateria. A gente vai ver ligeiramente isso subindo. Já passou para 26, porque está carregando. Ok? A temperatura interna da placa. Existe uma ventoinha na placa. Ok? É simples. Ok? É simples. Mas, pelo meu consumo de bancada, mal eu chego na meia-vida desse no break, que seria 250 watts potência. Eu só estou consumindo 32,6%. Ele é um compact de 700 VA. Tá? O equipamento, a informação está aqui, né? 700 VA. Eles dizem que 700 VA é 500 watts. Ok? 500 watts. Quanto é 30% de 500 watts? 150 watts. Certo? Então, é esse meu consumo atual. Então, eu espero que agora eu venha resolver as questões de energia, ruído, né? A última gravação que eu fiz aí para vocês do canal, aí no sábado, faltou luz novamente, né? E acabou que eu não consegui fazer nada, né? Porque começou a dar ruído no break PWM, né? Que não é aconselhável ao mundo dos vintas, porque a maioria trabalha com transformador. Começou a me dar ruído, tive que parar, esperar a luz voltar, mas no final das contas, deu certo. Ok? E foi alcançado o objetivo. Meus amigos, é isso aí. Ok? Obrigado mais uma vez por sua visualização. A G Vintage Eletrônica, do som vintage ao profissional, agradece a sua visualização. Ah, se você é novo no canal, curta e se inscreva para ficar por dentro das nossas atualizações. Valeu, meus amigos. Obrigado.